Eu sou bisneta do Eça de Queiroz, portanto é engraçado porque o Conde Ficalho, botânico, historiador, contista, desenhador, etc., era amigo do Eça de Queiroz, embora tivessem uma diferença de idades grandes, o Conde Ficalho era mais velho e faziam os dois parte dos vencidos da vida. O meu pai, descendente do Conde Ficalho, acaba por casar com a minha mãe, neta do Eça de Queiroz, e portanto juntaram-se aqui dois intelectuais, ambos como pessoas que representam muito a realidade portuguesa da época, e que eu acho que é bastante fascinante este encontro. Era uma casa, era uma casa de família grande, fria no inverno, não é? Graças a Deus fresca no verão, trabalhosa, mas era uma casa. Os meus irmãos andaram de bicicleta numa grande sala que não tem tapetes, só tem tacholeira e que estava vazia, onde chegou a haver uma mesa de ping-pong, eu brincava debaixo das camilhas ou debaixo das mesas, portanto fazia jantarinhos no jardim, com os pratinhos das bonecas e as folhas. Portanto, era uma casa, era uma casa. Claro que depois houve uma altura em que comecei a perceber a dimensão e a diferença relativamente a outras casas, e aí houve alguma conflitualidade interior. Isto não é só uma história do passado, é isso que nós queremos. Queremos que seja uma coisa no presente e virada para o futuro, e que permaneça na família, mas que possa ser partilhada. O projeto é abrir para visitas guiadas, para eventos familiares e sociais e económicos, quer eventos culturais. E depois há uma nova fase que se prepara, que é a criação de algum alojamento. Com esta abertura, transformou-se numa casa das recordações de infância, mas também num objetivo mais aberto, cívico.